Flor de Manacá Flor de Manacá, sorriso nos olhos e o canto sonoro de um sabiá Ver o trem passar, descalço a esmo, cachaça a torresmo e o mundo a girar Nas noites de frio, a roda de amigos em volta a fogueira Vó contando histórias, doces memórias da vida inteira Tempo pra sonhar, preguiça gostosa, na rede manhosa pra lá e pra cá Sempre bom lembrar, engenho, moenda, garapa, fazenda, porteira, pomar Na beira do rio, menino no cio, vendo as lavadeiras Espiando as moças, banhando as coxas na correnteza O clarão das noites de luar mostra um céu cheio de estrelas Deitar a sombra de um arvoredo, ar puro, brisa e sossego Ficar por lá, não mais voltar Flor de Manacá A música é do meu querido parceiro Caneco E a letra de minha autoria, Nelson Wellington Olha só, vamos ouvir Flor de Manacá O próprio Caneco Flor de Manacá Flor de Manacá Flor de Manacá Flor de Manacá Ver o trem passar Descanso a esmo, cachaça a torresmo e o mundo a girar Nas noites de frio, a roda de amigos me volta a fogueira Eu vou contando histórias Doces memórias Da vida inteira Tempo pra sonhar Preguiça gostosa Na rede maiosa Pra lá e pra cá Sempre é bom lembrar Engenho morrendo Garrafa fazenda Porteira com mar Na beira do rio Menino no cio Vendo as lavadeiras Espiando as moças Espiando as moças Banhando as coxas Na correnteza Clarão das noites De lua Mostra o céu cheio de estrelas Deitar a sombra de um árvoredo Ar puro brisa e sossego Ficar por lá, não mais voltar 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 Ficar por lá, não mais voltar